Olá, boa noite pra você. Seis e meia da quinta-feira, 21 de fevereiro. O ataque tá no ar pra gente bater aquele papo sobre o esporte que você já tá acostumado, né? O Galo mandou bem na Libertadores. Vasco, Corinthians e Luverdense passaram de fase na Copa do Brasil. Pela Sul-Americana, o Botafogo atropelou o líder do campeonato argentino, gente, com direito a um golaço. E é claro que tem o Cruzeiro, os times da região e o vôlei. Roda! Felipão, boa noite. Feliz, tranquilo? Boa noite, Marco. Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite pra você, pessoal de casa. E aí, o que você destacaria de tantas manchetes, vamos dizer assim? Bom, eu destacaria a boa vitória do Galo, né? Lá no Uruguai e o golaço do Alex Santana do Botafogo, né? Que foi um belo gol, viu? Um golaço mesmo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esses assuntos que a gente começa com o reforço do Tupinambás, que no domingo enfrenta o Guarani de Divinópolis, às 11 da manhã em Juiz de Fora. O Baeta anunciou a contratação do atacante Núbio Flávio, de 26 anos. O jogador começou no América Mineiro, já atuou pelo Tupin, Juiz de Fora, o Icasa do Ceará, o Atlético Paranaense e estava no Volta Redonda disputando o Campeonato Carioca. Caso o nome do jogador seja publicado até amanhã no BID, ele já pode estrear na rodada do fim de semana. Tá aí, Baeta reforçando o ataque, Felipão. É importante, né, Marco? Reforçar a equipe é sempre bom. Confesso que eu contei com a ajuda do nosso amigo Marcelo Renó para levantar as informações aí do Núbio Flávio. É um jogador que teve uma passagem boa pelo Icasa e no Volta Redonda fez 10 jogos e 2 gols, né, na última temporada e esse ano ainda não marcou, ainda não balançou as redes. Mas, espero que possa ser importante na campanha aí do Baeta, né, porque precisa. É uma campanha boa, é uma campanha consistente para a primeira vez que subiu aí depois de tanto tempo. É, e no sábado... Tomara que ajude. Ô, desculpa, Felipão. Hoje o Felipão tá falando meio pausado, acho que tá cansado, né, Felipão? Te chamei muito em cima da hora hoje. Não, não, tô tranquilo. Eu que me embolei aqui um pouquinho, mas... Sem problema aqui, a gente desembola ao vivo aqui no Ataque na telinha da Rede Mais. No sábado tem Tombense e Caldense em Tombos. A veterana tá animada, viu, gente? O time saiu hoje de Poços de Caldas e deve chegar na cidade de Tombos por volta das 8, 9 da noite. Depois da vitória em cima do Boa, a Caldense quer embalar nessa reta final do Mineiro. Numa parada que o time fez em Juiz de Fora pra almoçar, o zagueiro Robinho falou sobre esse bom momento que o time espera alcançar. Roda! Essa é a nossa primeira vitória, né? Há já visto que a gente jogou três ou quatro jogos bem, né, merecendo a vitória, mas infelizmente não veio. Mas graças a Deus no último jogo, né, a gente conseguiu a vitória, que foi uma coisa que a gente dá muita confiança pra nós. E a Torbense, né, é uma equipe de Série C, é uma equipe que tem um calendário todo, um ano, né, mas a gente vai, como há na tradição, né, que a gente tem bons resultados contra eles, a gente vai ir por isso, né, colocar o nosso jogo pra que esse desse Zeste consiga a nossa segunda vitória lá contra a equipe da Torbense. Primeiro, agradecer o pessoal da assessoria da Caldense, que faz um belo trabalho, a gente solicita, eles mandam material, e com isso, é claro, a gente ganha, mas o torcedor fica bem informado, e a Caldense ganha visibilidade, que, claro, naturalmente, ela já merece. Agora, um confronto difícil, porque o Tom Benz vem numa crescente, né, Felipe? O Tom Benz vem num bom momento, e é uma boa equipe também, né, Marco? É uma equipe que foi montada muito bem, tem um excelente técnico, né, o Ricardo Drupes, que tem ali um bom time em mãos, e a Caldense aproveitar esse embalo, né, vem o primeiro jogo do Mauro Fernandes, conseguiu a vitória, e o Campeonato Mineiro tem essa característica de classificar oito times em doze que disputam, então, assim, uma vitória agora seria muito importante para os objetivos da Caldense na temporada, né, então, tomara que embale aí e consiga, né, um bom resultado. É, o Tom Benz, que vinha mal das pernas, classificou na Copa do Brasil, ganhou no Mineiro, tá bem forte jogando lá em tombos. Gente, o carnaval tá chegando, né? Muita gente tá contando os dias pra festa, eu vou até mudar de câmera, porque pro Cruzeiro não tem festa. Os jogadores não vão poder abusar da folia, afinal, logo na semana seguinte, o time estreia na Libertadores. O que será que o Robinho tá achando disso? Roda! O carnaval tá chegando, e neste período as equipes mineiras não vão ter jogos. Será que o Robinho curte uma folia? É, eu gosto, se eu festasse, né, mas eu não posso festar, então, não é muito agradável, não. O bom pra mim é que eu vou ficar com meu filho em casa lá, assistindo na televisão, as escolas desfilarem aí, mas participar mesmo eu não posso muito, então, não sou muito chegado, não. Robinho gosta de trabalhar. No ano passado, disputou 60 partidas com o Raposa. Só jogou menos que o goleiro Fábio. E em 2019... Meu foco é esse, é manter pelo menos aí 60 jogos na temporada, né? A gente sabe que vai ter muitos jogos. É tanto jogo que o Robinho até confundiu o nome do adversário do Cruzeiro na estreia da Libertadores. Eu acho que esse jogo do RT aí, de todos os jogos que nós jogamos até agora do Mineiro, é o que vai mais se aproximar com o jogo lá do Tucumã. É, Huracã, desculpa. Por falar em Libertadores, no currículo do Robinho consta um título da competição com o Santos em 2011. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu tava lá só no comecinho, depois eu, ó, o moicinho fez a fila andar. Não, eu fiquei só na primeira fase, depois eu saí, então nem tem esse gostinho muito, não. Esse gostinho eu vou... eu quero conquistar aqui. É o que todo torcedor do Cruzeiro deseja. Ela tem boas histórias com o Robinho, viu, Felipão? Na época a gente trabalhava junto, ele jogava no VEC, tinha 17 anos, eu trabalhava já na assessoria de imprensa. Era uma figura sempre animada, alegre, ia lá no escritório do VEC. Ô, Marco, liga pra minha mãe, tô com saudade. Mas deu certo e a gente fica feliz, né, que ele tenha triunfado aí. Mas normal, né, Felipão? Atleta de alto nível, carnaval... É, ossos do ofício, né, Marco? Toda profissão tem a sua particularidade. Jogador de futebol, um atleta de alto rendimento, assim como outros atletas de outros esportes, não podem abusar nessas épocas festivas também. Ainda mais com um jogo tão importante, próximo do carnaval. Espero que o Robinho saiba se poupar aí nesse período. A gente também vai trabalhar no carnaval, então o Robinho também vai trabalhar direitinho, tomara. Será que o Sassá vai se poupar no carnaval? Tem uma turma aí que é meio festeira, viu, Marco? Robinho, Sassá, Thiago Neves, eles gostam de uma festinha. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos ver o que vai rolar. Se ganhar depois no Libertadores, tá tudo tranquilo. E ainda falando do Cruzeiro, o volante Lucas Silva admitiu ao jornal Marca da Espanha que se sente pronto para voltar a jogar em algum clube europeu a partir de julho, quando termina o contrato dele com o Cruzeiro, inclusive no Real Madrid, donos dos direitos dele. Lucas Silva também afirmou que sonha em defender a seleção brasileira, lembrando que ele foi vendido ao gigante clube espanhol em 2015 por 13 milhões de euros, mas não se firmou e foi emprestado. O jogador fala isso, muitas vezes o torcedor fica chateado. Não quer dizer que ele quer ficar, é porque tá acabando o empréstimo, provavelmente não vai ser prorrogado e ele tem que pensar alto mesmo, né, Felipão? É, e como você mesmo disse, né, Marco, o empréstimo não deve ser prorrogado, já foi bem difícil que fosse prorrogado até o meio desse ano. E eu acredito que o Lucas Silva carrega ali uma frustração, né, dessa passagem dele pelo Real Madrid, porque surgiu muito bem no Cruzeiro, foi cogitado em seleção brasileira, em outros grandes clubes ali no Real Madrid, tentou, teve passagem por outros clubes da França e infelizmente fracassou ali na Europa, teve problemas físicos, problemas de saúde também, então acho que é natural esse desejo dele de se reafirmar na Europa. Ele é mais novo, tem tempo pra recuperar isso, mas é uma carreira na Europa muito parecida com o Ganso, né? Muito parecida. Não foi a lugar nenhum, por enquanto, quem sabe agora mais maduro pode... Tomara que tenha sucesso. Beleza, gente, vamos pro intervalo e já já tem o Botafogo na Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e, claro, o Galo na Libertadores, então fica aqui comigo, viu? É pai e bola. 6h41, o ataque tá de volta pra todo o Sul, Norte de Minas e Zona da Mata, agora a gente fala de vôlei. O Minas continua mandando bem no Sul-Americano Feminino de clubes disputado em BH. Ontem o time da Capital fez 3x7x0 no Boca Juniors, Daqui a pouquinho, às 8h, o Praia Clube de Uberlândia pega o San Lorenzo, também da Argentina. Copa do Brasil, o Corinthians levou um susto, mas conseguiu passar pra terceira fase. Roda! O que para 21 mil corintianos parecia ser o jogo de um time só, em menos de 10 minutos virou um grande sofrimento. Flávio Torres, de cabeça, abriu o placar. E num contra-ataque, Tito chutou cruzado para fazer a Avenida 2x0. Só nos acréscimos do primeiro tempo, veio o gol que começou a dar esperança à torcida. Pedrinho lançou a bola na área e Henrique desviou. Depois de mais um susto do Avenida, a falta cobrada por Sornosa, que Danilo Avelar aproveitou. O jogo se encaminhava para a disputa de pênaltis, quando o Júnior Urso contou com o desvio da defesa do Avenida e deixou o Corinthians em vantagem. Alívio mesmo, só no chute colocado de Gustagol. Corinthians 4, Avenida 2. A virada no fim garantiu a passagem para a terceira fase da Copa do Brasil e um prêmio de 1 milhão e 500 mil reais. Essa vitória livrou também o Corinthians do que seria um grande vexame. Nós somos surpreendidos com o quê? Cinco minutos? Já estava dois? Nove? É algo que a gente precisa parar de tomar gol o quanto antes. Eu acho que salvou o Corinthians aí, Filipão. Foi aquele gol do Henrique no finalzinho do primeiro tempo, porque se volta para o intervalo... Pode colocar o indo do Corinthians aí, Sonoplaça. Você é palmeirense, mas tem que ser profissional, coisa mais feia. Não é não, Filipão? Se não faz o gol com o Henrique ali, o bicho é pegar. Se vir o primeiro tempo ali com 2x0, volta aquele ferrolho ali, que é difícil de passar. Ferrolho, gaúcho inclusive. Gaúcho inclusive. E um filme que a gente já viu tantas vezes na Copa do Brasil, com times pequenos, eliminando grandes clubes aí do Brasil. Santo André, Paulista de Jundiaí, o próprio Juventude. Juventude eu não lembro, vamos pular essa parte. Pode seguir por um momento. Seria um filme repetido. Vamos parar no Juventude para não causar discórdia. O Carilli teve que pôr mais um atacante, não podia ser diferente. Mas é o que ele falou, gente. A zaga do Corinthians está muito vulnerável. Tomou dois gols infantis para um time de Série A de Campeonato Brasileiro. Então tem que se acertar, porque contra um time com um nível um pouquinho maior, melhor, vai complicar. E ainda falando de Copa do Brasil, o Vasco, o Náutico e o Luverdense também se classificaram para a terceira fase. Vamos ver os gols. O Vasco também avançou de fase na Copa do Brasil. Com gols de Lucas Mineiro e Ribamar, a classificação veio com a vitória contra o Serra, do Espírito Santo. O Wilson marcou o gol da vitória do Luverdense, time do Mato Grosso, na partida contra o Figueirense, eliminado da competição. Depois do empate por um a um no tempo final, Santa Cruz e Náutico decidiram a vaga nos pênaltis. O Santa Cruz venceu por 4 a 2 e segue na Copa do Brasil. Zebrinha, Luverdense, eliminar o Figueirense? Zebrinha, filhotinha. Não é tão zebra assim, não. Zebra pônei. É, uma zebra pônei, uma zebra filhotinha ali. Mas um bom resultado o Luverdense, né? Já teve em Série B, é um time que tem certa relevância. O Vasco praticamente jogou em casa, porque quando joga os times do Rio e joga no Espírito Santo, joga em casa. Joga em casa, um bom resultado do Vasco, né? E o Vasco que vem fazendo, surpreendentemente, um bom início de ano, um bom início de temporada. A gente não contava com essa boa campanha do Vasco logo no início. Pézinho no chão com o Vasco, porque o ano passado foi para a final do Carioca, ficou em segundo lugar, perdeu a final para o Botafogo. Depois, para acabar o ano, vem aquele desespero contra o rebaixamento. Já que eu falei de futebol carioca, gente, Sul-Americana, o Botafogo atropelou o Defensa e Justiça, esse atual líder invicto do Campeonato Argentino. O Fogão fez 3x0, pode rodar os gols para a gente. O Eric abriu o placar já no segundo tempo, depois de um contra-ataque muito rápido. Chegou na cara do goleirão e não perdoou. Está aí 1x0, bola enfiada nas costas do lateral. O Eric, que é um velocista, não deu certo no Galo, não deu certo no Palmeiras, mas ele, inclusive, fez o segundo de pênalti. 2x0 o Botafogo no Argentino. Agora, para tudo e olha esse gol, gente. Alex Santana, quase do meio da rua, ele percebeu o goleirão adiantado e fez essa pintura. Que golaço, hein, Felipe? Golaço, golaço mesmo. Raro, como dizem, um chute de rara felicidade. Isso, um novo... É uma nova expressão. Uma nova expressão, um novo jargão aí no final esportivo. Ninguém nunca tinha usado. Mas um golaço, realmente. O Botafogo fazendo um ótimo resultado. Surpreendeu. Muito, porque, como eu disse, Defensa e Justiça é o líder isolado, junto com o Racing, no Campeonato Argentino. Isolado, não, em Vico. Não perdeu nenhum jogo e perdeu para o Botafogo 1x0 aqui no Rio. E ontem tomou 3 e outra coisa. Poderia ter sido mais nos contra-ataques no segundo tempo. E surpreendente pela campanha do Botafogo, o início de temporada do Botafogo tão irregular, no Campeonato Carioca. Fez um bom jogo, ganhou do Defensa e Justiça e que já aprontou para cima de times brasileiros. E eliminou o São Paulo, no Sul-Americano, um ano retrasado, se não me engano. Justamente. Então, assim, não foi qualquer adversário, não. Um resultado muito expressivo. Beleza. Vamos falar da Libertadores. O Galo deu um passo gigante para se classificar para a fase de grupos. Fez 2x0 no defensor lá no Uruguai. Antes de falar mais sobre esse jogo, eu gosto de explicar para você, deixar tudo muito claro. Nós não temos o direito de imagem dos gols da Libertadores. Por isso, eu não posso mostrar os lances do Atlético ou qualquer outro time que dispute a Libertadores, tá ok? Mas a gente debate, fala e traz todas as informações para você. O Galo venceu com os gols do Hever de cabeça, ainda no primeiro tempo, característica dele. E o baixinho Cazares, também de cabeça, já na segunda etapa. E o Luan falou sobre esse resultado. Roda. Marcamos forte. Primeiro tempo, fizemos um excelente primeiro tempo. E conseguimos, no segundo tempo, matar o jogo ali. Criamos várias chances, isso é importante. O mais importante ainda é não ter tomado gol. Isso fortalece cada vez mais o nosso sistema defensivo e dá confiança para o nosso companheiro. Felipão, achei que principalmente no primeiro tempo, o Galo errou gols aí. Não fez falta ontem, mas tem que matar o jogo. Em adversários, contra adversários mais qualificados, faz muita falta, né? E ontem o jogo, eu achei um jogo, não sei se é mesmo o Pinal Sul, mas achei um jogo meio morno, assim, que é um jogo meio cozinhado no banho-maria. Você perguntou, cara, eu vou te falar, eu acho que aquele estádio faz com que o jogo fique assim, campo mais feio, já jogou assim contra o Danube, é um lugar esquisito. Nem parece jogo de Libertadores. Não parece vazio, né, o estádio, fica uma partida esquisita. Mas fez o resultado que é o que importa, né? Venceu um adversário de uma escola tradicional, que é um time uruguaio. E curiosidade, né, os dois rivais entre si, o Danube e o Defensor, né, fazem o clássico de los médios lá no Uruguai. São os maiores rivais ali entre si. Vai eliminar os dois, acredito, né? O resultado é muito bom. O técnico Leverkup aprovou essa vitória do Galo sobre o Defensor, mas fez um alerta. Atenção! A classificação não está definida, será? Roda. As melhores jogadas ficaram por parte do Atlético. Acho que foi uma vitória merecida e que nos deixa numa situação ótima para o jogo de volta, né? Mas é essa a história, né? É um time uruguaio e deve ser respeitado como a Copa de 50, porque é Libertadores. Fomos bem tratados aqui e vamos tratá-los bem lá também, mas é a nossa vez agora e vamos jogar para fechar a classificação. É, o Levira, ele deu aquela entrevista padrão, né, Felipão? Ele não quis. É claro que nenhum técnico vai chegar lá na casa do adversário e ainda falar, nós estamos classificados. Mas a gente sabe que só uma tragédia esportiva no sentido de disputa poderia tirar o Galo da fase de grupos da Libertadores. Se a zebra do Luverdense era filhotinha, se o Defensor ganhar do Galo e desclassificar o Atlético vai ser uma zebra gigantesca. Elefante. Elefante. A classificação está muito encaminhada e dificilmente o Galo deixa de disputar a fase de grupos. Beleza, deixa eu prestigiar quem está nos acompanhando pelo Facebook. Quem é, Richard? Alexandre Alves. De onde? Tem a cidade? Alexandre Alves não disse a cidade. Quem mais? O Ebert Petrinho, que nos acompanha de Sorocaba, São Paulino. Está triste, cabeça inchada. Vicentina de Souza, de Varginha. Muito obrigado pela audiência, viu? Felipão, vamos despedindo. Tenha algum abraço com a vontade, porque o Luiz Fernando Rocha chega em alguns instantes com mais notícias. Boa noite, Marco. Para você, boa noite, pessoal de casa. E um abraço para o Domingos e para a Rita, que estão me assistindo lá em BH. Beleza. Por acaso, quem são? Papai e mamãe. Isso, seja mais específico. Com pai e mãe, não pode negar pai e mãe, não. Valeu, Felipão. Obrigado. Um grande abraço para você de casa. Amanhã, se Deus quiser, 6h30, eu estou de volta, dividindo tela, porque vai começar mais notícias. Luiz Fernando Rocha, boa noite, tudo bem? Como prevíamos, o Galo encaminhou, né? É, 2x0 é mais do que fatura liquidada. Apesar de que eu disse isso aqui na semana anterior, quando estava 2x0 no primeiro tempo, e o Atlético correu risco. Mas vamos ver. Em casa, acho que a coisa é diferente, vai ficar mais fácil. É diferente. A boa notícia disso aí é que nós teremos os dois principais times do Estado e do país, né? Entre os principais, disputando a Libertadores. Isso é muito bom para o nosso esporte. Isso é legal. É bom para o seu programa também, que vai ter assunto adoidado. Excelente. Espero que os dois se cruzem. Como eu não torço para nenhum, vou só dar risada. Ótimo jornal para você, Luiz. Ótimo jornal para o seu programa também. É, Luiz. É, Luiz. É, Luiz. É, Luiz.